Chegou o meu FIMI Mini 3, meus amigos. Depois de um bom tempo aguardando esse carinha chegar, chegou com 19 dias o meu endereço, paguei R$1.633 e mais uma taxinha de R$112. Vou abrir essa caixinha aqui e verificar como que chegou. Futuramente vamos fazer alguns testes com esse carinha aqui. Já tenho diversos testes com a versão anterior, já tem mais de 10 vídeos no canal. Agora vamos começar a saga do Mini 3. Promete aí gravação na vertical, promete uma ótima qualidade de imagem noturna. Vamos verificar primeiramente se chegou tudo certo. No momento da gravação desse vídeo, ele está exatamente R$1.450 com cupom de desconto. Vou deixar o cupom de desconto fixado nos comentários na descrição, mas se você perdeu esse cupom de desconto, fica tranquilo. Já acesse meu canal do WhatsApp, que está também fixado nos comentários, e tem um QR Code aqui do meu lado direito, para você ter acesso aos históricos de todos os cupons de desconto que eu posto lá no canal do WhatsApp. Bora lá, meus amigos. Ansiedade a mil para abrir o meninão. Agora que vem o conforme os outros dois ali, vou mudar alguma coisa. Aqui vai de praia. RIM Mini 3. O brabo. O brabo. É que enfim, consegui. Ó, tem que ficar o lacre do meninão. Tem uma cradinha. Uma coisa importante que vocês vão me perguntar, né? Estava passando batida. Declaração 18.5 dólares, tá? Essa foi a declaração. Mediante essa declaração, pagamos 112 reais e 41 centavos. RC Toy. Toda vez que você for comprar um drone da FIMI, eles vão declarar sempre o mesmo valor. Por isso que eu falo, compre sempre na loja oficial, lá no AliExpress. É a mesma que eu sempre divulgo para vocês, que está fixada nos comentários e na descrição. Vamos colocar aqui um do lado do outro. Utilizam a mesma carcaça, porém aqui já percebemos uma diferença aqui. Já tem como saber quem é quem na FIMI. Tem que pensar esses dois, que a maneira de ligar é diferente. Vamos verificar aqui. A câmera dele, 48 megapixels. Já é superior à versão anterior. Então essa camerazinha aqui, promete muito, hein? Vamos ver como vai ser no nosso teste. Você vai ter uma ótima imagem noturna. Você vai realmente gravar na vertical. Olhando assim esteticamente, são poucas coisas que teve de diferença, um drone para o outro. Eles estão utilizando basicamente a mesma carcaça, galera. Engraçado que o carregamento da bateria é tipo C, mas tem essa entrada no drone, que eu não sei a finalidade. 2.200 mAh e 7.4 volts. Aqui já tem as especificações da loja lá, que é da FIMI. Vamos tirar aqui a panop do outro, só para a gente ver se teve alguma diferença. Só de olhar assim por perto. Aqui na versão anterior, no X8, mini V2, não tem as especificações, só mostra 4K. na última versão, meia polegada de abertura, 48 megapixels. A gente vai ter já uma parada totalmente diferente. Colocando aqui também do lado, não tem. Basicamente, para diferenciar qual é qual aqui, é essa parte. E a câmera que está escrito aqui, o 48 megapixels. De resto, motorzinhos são os mesmos. Vamos verificar a questão do software dele, se vai ter alguma diferença em voo. O primeiro procedimento a ser feito, nesse momento que o meu drone chegou, vou pegar a bateria, já vou colocar para carregar. E aí eu vou simplesmente conectar aqui, vai ter que acender uma LED. Ela tem um carregamento super rápido, já acendeu a LED branca. Ela vai apagar, carrega em torno de uma horinha. Vou deixar ela já aqui no canto, para que já ganhe tempo, porque esse negócio carregando, eu vou... O primeiro vídeo com ele lá fora, hoje mesmo, ou amanhã se der tempo. Tem o manual. O rádio controle é o mesmo, da última versão, pelo menos olhando aqui esteticamente, a mesma coisa. Vamos verificar depois, que vai ter alguma diferença. Aqui, chegou o seu drone, na mesma situação. Veio com 50%, mais ou menos. Já vou pegar, já vou colocar para carregar. Carregamento também tipo C. Já deixei meu carregador aqui, preparado para fazer esse processo. Já colocamos aqui o carregador. Quando ela estiver 100% carregada, ela vai ficar toda branca. Tem situações que ela acaba apagando, dependendo do tempo que você deixa ali no carregador. Então, o ideal, depois de um tempo, você desconecta. Depois de uma hora e meia, duas horinhas, já é suficiente. O bom desses drones é que ele carrega super rápido. Eu fiz um vídeo da versão 18 Mini V2. Vou deixar um card aqui para vocês, fazendo toda a calibração, procedimento básico para você calibrar. O que você precisa calibrar nesse drone? Vou fazer um resumo aqui. Antes de você ligar o seu drone, primeiro coloca para carregar. Vai precisar fazer a calibração do gimbal. Não pode ligar o drone com a proteção de gimbal, que senão pode queimar. E aí, você nem vai levantar a voz do drone, você vai acabar quebrando. Você vai precisar conectar pela primeira vez, em um local fechado. E aí, é questão de você dar uma olhada nesse vídeo, que está completinho. É um vídeo somente para calibração. Então, essa ideia aqui é mesmo mostrar para vocês quanto tempo que demorou para chegar. E agora, é esperar o meninão carregar e fazer os testes. Verificar se as baterias funcionam um no outro ou não. Se mudaram alguma coisa aqui, referente à questão da bateria. E aquilo que eu falei para vocês, esteticamente, é o mesmo drone, galera. Muda um detalhezinho ou outro. Agora, a gente vai pegar e colocar os meninão para funcionar e fazer diversos testes. O bom é que eu tenho as duas versões. Eu vou fazer diversos comparativos aí, sempre os dois lado a lado. Primeiro, a gente vai fazer o primeiro voo para a Cintina. Promete 9KM. Vamos fazer um teste de sinal para verificar se ele vai ter um sinal melhor, né? Uma vez que ele tem duas opções de sinal, esse carinha, e a versão anterior, não. E não se esqueça, se você está querendo comprar esse carinha, tem que fixar nos comentários e na descrição. Aproveita essa promoção. Ela vai até o dia 23, meus amigos. Então, eu estou postando aqui esse vídeo no momento de promoção. Se você perdeu essa promoção, não fique chateado. Fica tranquilo, que vai ter mais. Acesse o canal do WhatsApp. Acesse o canal do WhatsApp, que eu vou estar sempre postando novidade para vocês. E é isso aí. Tamo junto. E até os próximos vídeos. Dá uma olhada em alguns vídeos que eu fiz com o meu filmizão, o X8 Mini V2, para você já ter já uma prévia do que esperar nesse carinha e saber se teve melhorias ou não. Até mais. Tamo junto.